Vou, uma vez mais, correr atrás de todo o meu tempo perdido Quem sabe está guardado num relógio escondido Porque nem avalia o tempo que dá Ou alguém o achou, examinou, julgou um tempo sem sentido Quem sabe foi usado e está arrependido O ladrão que andou vivendo como eu que não Ou dorme num arquivo, num pedaço de vida, vida, vida Que eu não usei, eu não respirei, eu não existia Mas eu estava vivo, 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 o tempo escorreu O tempo era meu e apenas queria Ao ver de volta cada minuto que passou sem mim O tempo era meu e apenas queria 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 ways das pinturas